Continuamos aqui no protesto no município de Pirpirituba, nossa conversa com o Josinaldo, é motorista há mais de 20 anos, já está na luta, na correria e hoje aqui a respeito do protesto, de forma até impedindo também a passagem dos motoristas. Josinaldo, situação que complica para os motoristas que trafegam aqui na via, né? Bom dia, de fato, complica todo mundo, né? Eu estou desde meia-noite para fazer esse transbordo aí para Natal, mas infelizmente esse protesto, né? Mas é assim mesmo, fazer o quê? E a via mais breve para passar é aqui, ao invés de fazer o contorno? Isso, isso, é melhor andar por aqui do que lá pela 101, aqui é mais aliviado, não tem posto fiscal, não tem nada, a gente vai sossegado.